A pedido da Cáritas Brasileira, a Cignes Brasil Jovem produz a campanha Eu Migrante, que quer mostrar o drama dos estrangeiros que chegam ao país e ajudar no processo de acolhida, integração e promoção. Nós tínhamos um projeto que justamente no ano passado, 2018, onde nós tínhamos um projeto que os jovens jornalistas da Cignes precisavam ter uma inserção em alguma realidade nevráldica, sensível. E de fronteira, quando a gente diz fronteira, não fronteiras físicas, mas fronteiras humanas, onde a vida corre perigo. Jornalistas e publicitários da Cignes produzem conteúdos, matérias, levantam estatísticas e também trazem locais onde o público pode realizar doações de agasalhos, alimentos e móveis. As pessoas estão numa posição de defesa e não de acolhida. Então, tudo que vem de fora é ruim. Não, não é verdade. Então, acho que nós temos muito esse problema, que é uma herança cultural, de identidade de Estado ou nação mesmo. Só que o Brasil, ele foi formado por migrantes. A campanha está nas redes sociais, mas também acontece fora delas. Os jovens são convidados a visitarem centros de acolhida a migrantes em capitais do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Fortaleza, Santa Catarina. Aqui na região de Caxias, nós temos um rapaz, um membro da Cignes, que trabalha diretamente com os migrantes senegaleses, haitianos, que estão aí junto com a própria pastoral da igreja local. Para João Romanini, presidente da Cignes Brasil, o projeto segue o evangelho ao pé da letra. Eu fui estrangeiro e alguém me acolheu. Isso é evangelho. Isso é amar. Amar o diferente. Hoje no mundo, 173 milhões de pessoas são migrantes ou refugiadas. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.